O tema recursos hídricos mereceu especial atenção do EcoSenado nesse primeiro semestre. Em março, nós participamos da cobertura da oitava edição do Fórum Mundial da Água, que reuniu em Brasília mais de 100 mil pessoas de diversas partes do mundo, em busca de estratégias para assegurar o acesso de todos a esse recurso natural tão importante. Tem um estudo da ONU que mostra que de cada quatro empregos no mundo, três dependem de água. E desses três, dois dependem de muita água. Na edição de julho do EcoSenado, você revê ainda trechos de uma reportagem sobre o desperdício de alimentos. Um problema humanitário e também um problema ambiental. Será que todo recurso natural, água, solo, ar, biodiversidade, que cede energia e matéria para produzir alimentos, e chega ao seu destino final? O programa EcoSenado tem estreia no sábado, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E reapresentação no domingo, nos mesmos horários. Esse foi o Momento Eco. A gente volta no segundo semestre com mais informações sobre meio ambiente.